Senhoras e senhores deputados, senhor presidente, as pessoas que nos acompanham pela televisão e pela internet, esse projeto de lei, ele nasce em sintonia com o PMDB de Curitiba. Ele é similar e poderia dizer que é uma coautoria com a vereadora Noêmia Rocha. O projeto estabelece o mês de janeiro branco e o projeto tem por objetivo trazer ao plano normativo a questão da saúde mental como medida a ser priorizada, debatida e estruturada pelas políticas públicas do Estado do Paraná, bem como o município de Curitiba e todos aqueles municípios que resolverem trabalhar desta forma. Nós estamos em anos difíceis e doenças mentais, essas coisas como depressão, ansiedade, têm sido muito comuns, inclusive nos funcionários públicos do Paraná. Os nossos professores, por exemplo, sofrem horrores com quadros de depressão. Das licenças médicas por transtornos mentais, 37,6% delas são devidas a casos de depressão. O janeiro branco busca combater este mal, conscientizar as pessoas e trabalharmos em conjunto para que secretarias municipais e estaduais possam combater este mal do mundo moderno. Peço então aos senhores o voto sim a este projeto e parabenizo e agradeço a parceria da vereadora Noêmia Rocha na Câmara Municipal de Curitiba, que nós copiamos aqui como partido na Assembleia Legislativa do Paraná. Era isso, senhores.